Um amor que dura pouco Uma esperança Você foi como o ventinho Que passou em meu caminho Nem de leve Saudade deixou Não se deixe impressionar Pelo que houve entre nós Fique certo de uma vez Você está entre as coisas Que tanto faz Como tanto fez Você está entre as coisas Que tanto faz Como tanto fez Não se deixe impressionar Pelo que houve entre nós Fique certo de uma vez Você está entre as coisas Que tanto faz Como tanto fez Você está entre as coisas Que tanto faz Como tanto fez Como tanto fez Como tanto fez Você está entre as coisas Como tanto fez Você está entre